Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer a Nutri, trouxe a Nutri para a academia e agora ela vai tirar uma dúvida que muita gente me pergunta Isabel, é o seguinte sobre alimentação, antes do treino na academia e depois do treino a primeira pergunta é a seguinte, para quem que ganha massa e para quem que emagrecer é o mesmo tipo de alimentação antes de treinar? antes de treinar pode ser a mesma alimentação então sempre tem que ter carboidrato nesse bolanjo o que que eu como, por exemplo, uma dica de lanche antes de malhar? então você pode fazer um sanduíche, pode consumir pão sanduíche de que? pode ser o próprio pão, de preferência integral duas fatias? duas fatias, isso vai depender também no caso das necessidades mas é importante você consumir carboidrato horário também, tem que cuidar horário, porque se é de manhã, logo por almoço quanto tempo antes de malhar eu tenho que comer? 45 minutos a 1 hora 45 minutos a 1 hora e aí é importante consumir carboidrato, gente, porque quando você chega na academia e você de repente vai fazer musculação a primeira coisa que você vai perder na musculação é o carboidrato se você não consome carboidrato, o que acontece? você perde massa muscular, você perde massa magra e não perde gordura por isso que é importante você consumir o carboidrato e pode ser batata doce? pode ser batata doce, por exemplo de 80 a 100 gramas de 80 a 100 gramas pão duas fatias duas fatias de pão se você vai logo depois do almoço deve ser no piscina depois do almoço não precisa então um período um pouquinho mais longo e o que? pode ser só 45 minutos uma hora e sai depois do almoço ah tá, por exemplo, eu vou almoçar aí eu posso só malhar depois de uma hora porque você vai comer mais vai vomitar puxando ferro então não é a ideia você tem mais ingredientes na sua refeição junto com esse pão, por exemplo eu, por exemplo, malho à tarde então eu almocei e aí o meu lanche da tarde é o meu pré-treino junto com esse pão eu posso colocar um queijo, por exemplo, uma proteína ou tomar um leite de repente não, mas não muito gente não, meio copo agora se você usar o suco é melhor o suco de que? suco, pode ser de beterraba, cenoura, de laranja uva integral de uva integral de suco meio de verdade, tá? é, o suco, vocês viram que a gente gravou uma matéria só sobre suco então vai lá e vê qual é o suco certo de você tomar agora, Isabel, por exemplo, vou emagrecer eu tô no processo de emagrecimento fiz o meu exercício posso comer logo em seguida que eu malhei ou tenho que esperar? não, se esse é outro processo de emagrecimento emagrecimento, Jorge tem que aguardar de 30 a 40 minutos pelo menos pra comer depois por que, Isabel? porque o suco continua gastando de 20 a 30 minutos depois que você parou a atividade se você repor, você vai estar fazendo ele parar de trabalhar e vai estar colocando de volta o que você aí gastou na minha saúde então tem que esperar 30 a 40 minutos, 45 minutos quem quer ganhar massa já tem que consumir a proteína logo na sequência, Isabel se você já emagreceu e está num outro processo daí proteína proteína a gente falou sobre proteína, sobre suplementos no vídeo que a gente postou semana passada falando sobre todos os seus suplementos quem quer ganhar massa e os suplementos que podem ajudar e que pode substituir então é isso, Isabel, obrigado quer falar mais alguma coisa? não emagreça com o saúde emagreça com o saúde isso é importante quero antes de encerrar esse vídeo agradecer a Academia CTA que está cedendo pra gente espaço pra gente gravar e pelo Malhar muito obrigado a todos obrigado ao Beto e obrigado ao Fernando e meu personal aqui me atura beijo vai emagrecer gente tchau